Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vou falar com vocês sobre os diferentes tipos de cintas modeladoras para cada tipo de corpo. Você quer saber qual é a sua? Vem comigo aprender! Se você está vindo aqui pela primeira vez conhecer o meu canal, seja muito bem-vinda! Aproveita e já se inscreva no canal, deixe um joinha se você já gostou do tema e compartilhe com aquela amiga, também tem dúvidas na hora de comprar uma cinta modeladora. Eu já tenho falado, né meninas, em outros vídeos, a importância da gente ter uma boa cinta para deixar a nossa silhueta mais harmoniosa. Mas hoje eu vou falar de um modelo de cinta perfeita. E portanto ela tem muita experiência e muita tecnologia em fazer as cintas perfeitas para cada tipo de corpo. E hoje em dia, esta cinta modeladora, ela passou sim a fazer parte do nosso guarda-roupa. E nós sabemos que a cinta modeladora, ela vai muito além da sua forma estética. Ela é usada também em ocasiões onde nós passamos por uma cirurgia. Então é uma peça muito importante. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre as cintas modeladoras para harmonizar a nossa silhueta. E como ela pode diminuir de 3 a 6 centímetros no nosso manequim, melhor a nossa postura e principalmente a circulação sanguínea. A primeira coisa que nós precisamos saber, meninas, é para que serve uma cinta modeladora. Muitas meninas pensam que a cinta modeladora só serve para disfarçar aquelas gordurinhas que nos incomodam quando a gente vai colocar uma roupa mais justa. Na verdade, esta cinta, ela tem uma função muito importante além da estética. Elas auxiliam na correção da postura. É uma tendência muito grande, na medida que nós envelhecemos, de derrubarmos o ombro para frente. Isso faz muito mal à coluna, traz dores. E também nos deixa com a postura mais envelhecida, mais triste. E ainda sobressai, ainda mais, a nossa barriguinha ou estômago alto. Ela melhora a nossa circulação sanguínea e, principalmente, melhora na retenção de líquido. Isso acontece, meninas, porque a cinta de compressão, ela não tem como função nos apertar. E sim, modelar o nosso corpo. A cinta faz com que as nossas gordurinhas, elas se acomodem lá dentro da gente, né? Em outros lugares. E aí, ela consegue modelar melhor o meu corpo. Uma cinta de qualidade, ela precisa ter dupla elasticidade, trazendo assim conforto para nós. E muito importante, quando a gente compra uma cinta para o meu formato de corpo, no meu tamanho certinho, ela acaba não nos apertando e trazendo aquele incômodo desagradável, que a gente não vê a hora de tirar assim. Não! Elas promovem um efeito de massagem contínua no nosso corpo, como se fosse uma drenagem linfática para aquela gordura que está localizada. Hoje eu trouxe para vocês, meninas, o que nós temos de melhor no mercado, quando nós falamos em cintas modeladoras, ou cintas de compressão. É a cinta yoga. Talvez você já conheça, mas se não conhece, você precisa conhecê-la. Veja por que eu estou indicando a cinta yoga para você. Os tecidos que são confeccionados exclusivamente para yoga, ele é um tecido patenteado. Por isso, ele traz muito mais qualidade e segurança para a gente, quando nós estamos adquirindo ali um produto. As peças são produzidas em um tecido poroso, permitindo assim que a gente transpire normalmente, sem criar nenhum desconforto. A yoga, ela vai criar uma cinta especialmente para você. Ela vai respeitar o seu formato de corpo e as suas medidas. Quando vocês acessarem o site, um chat, onde você vai poder conversar e tirar todas as suas dúvidas antes de adquirir a sua cinta. E elas, claro, vão te ajudar a escolher o tamanho correto, de acordo com o seu formato de corpo, e qual o modelo de cinta que vai atender a sua expectativa. Existem marcas de mercado que não contam com essa tecnologia. Então, como eu já tive antes de conhecer a yoga, ela trazia assim o desconforto da gente ficar transpirando e de ficar apertando demais. Então, a gente não via a hora de tirar. Não é o que acontece com a cinta yoga. Principalmente, meninas, uma coisa que nós temos que observar, com certeza, ela foi uma das primeiras a conseguir o certificado da Anvisa e também do Ministério da Saúde. E isso, claro, valida a sua qualidade e a eficácia, isto é, os resultados que vão trazer pra nós. Lembra que eu já falei pra vocês que ela faz a drenagem linfática, né? Pra quem já fez, sabe que são massagens específicas naquele lugar onde a gente retém muito líquido. Tanto é que na hora que termina, a gente corre pro banheiro fazer xixi. A cinta modeladora, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai eliminar o líquido e as toxinas do nosso corpo. E aí, meninas, você vai perceber que no final do dia o seu corpo já está menos inchado. E agora, claro, eu vou falar e vou mostrar pra vocês algumas das cintas que a yoga oferece em suas funções. A primeira é a cinta modeladora yoga 12 barbatanas. As cintas com 12 barbatanas, elas são consideradas por muitos como as melhores do mercado pra você afinar a cintura devido às suas exclusivas barbatanas em aço. Ela é indicada pro uso diário, na correção postural e para modelar a cintura e o abdômen. Dupla compressão, isto é, compressão na horizontal e na vertical. Ela tem uma faixa elástica na cintura que aperta e diminui muito a nossa barriga. Os colchetes são de aço, muito resistente. E também, eles possuem duas regulagens pra você ir ajustando na medida em que você vai perdendo medida. As barbatanas são todas entrelaçadas, o que permite que eu me movimente sem me machucar. Se usar todos os dias, 6 horas por dia, por exemplo, você pode diminuir de 3 a 6 centímetros na cintura. Nos dá a sensação de conforto e leveza, sem dobrar e sem enrolar durante o... Nós temos também as cintas yoga com 8 barbatanas. E nós temos também a de 6 barbatanas. Também são de alta compressão, com fibra exclusiva. E traz também os resultados esperados quanto à modelagem do nosso corpo com o seu uso diário também. E nós temos as cintas yoga sem barbatanas. As cintas sem barbatanas, elas também possuem uma forte compressão. Ela tem uma fibra exclusiva que modela o seu corpo com todo conforto e resultados comprovados, hein meninas? Mas, como eu já falei, é importante você escolher o tamanho correto e o formato do seu corpo para ter os melhores resultados. E nós temos também, como vocês já conhecem, os famosos macaquinhos. São cintas modeladoras com perninhas. Ela modela o nosso corpo, ajuda na redução de medidas, pois ela massageia o corpo, ativando a circulação sanguínea e o metabolismo. Ela é indicada para o uso também pós-cirúrgico, lipoaspiração, pós-parto, para o uso diário. E tem as suas funções de modelar a cintura, abdômen, para quem tem um quadril mais largo, glúteo, pernas mais grossas. Previne a flacidez, a celulite e gorduras localizadas. Também tem uma abertura higiênica entre as pernas, né? Que facilita muito para a gente ir na hora do banheiro. Eu acho isso um fator muitíssimo importante. E ela também possui um bojo especial no sutiã, que produz o efeito do seio em pé e um seio mais firme. Nós temos também, como eu falei lá no começo, o sutiã yoga, pro size, reforçado, né? Ele tem as alças fixas, reguláveis, melhora a adaptação dos seus seios, assegurando seus movimentos, e proporciona mais firmeza com as laterais mais largas. Esse tipo de sutiã também proporciona uma estabilidade, porque ela tem um reforço aqui debaixo do busto, meninas, que modela os seios e dá segurança. Todas nós precisamos. A yoga, meninas, ela oferece muitos modelos com renda, são lindíssimos. Depois vocês vão entrar no site e vão ver. Aliás, né, meninas, eu comentei uma vez em um dos meus vídeos que eu tinha dado um sutiã poderoso pra minha mãe. É da yoga, viu? Ela amou. Por que você não deu antes um sutiã assim pra mim? Então a autoestima vai lá em cima também, viu, meninas? É muito importante. Hoje eu apresentei pra vocês, meninas, o que nós temos de melhor no mercado na hora que nós queremos adquirir uma cinta modeladora, uma cinta de compressão. Pra vocês adquirirem e terem o desconto especial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vocês vão clicar lá e vai levar vocês pro site. Imediatamente já vai aparecer uma pessoa pra ajudar vocês online. E também vou deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, o link pra vocês irem lá, acessarem e conhecer a cinta. E as lingeries da yoga. Reparei alguns mitos e verdades sobre a cinta modeladora. Eu tenho certeza que você ainda tem dúvidas sobre ela. A cinta modeladora faz mal pra saúde? Hoje eu entendi. Se a gente comprar uma cinta com um número menor do que eu estou acostumada a usar, por exemplo, eu uso 46 e compro lá uma cinta 44. E usar muito mais tempo do que a recomendada, ela pode sim trazer problemas de circulação sanguínea, prisão de ventre, incômodo e até problemas respiratórios. Outra pergunta. A cinta modeladora, ela afina a cintura? Verdade. No momento que você veste a cinta modeladora, você reduz de imediato até 2 centímetros no seu manequim. E com o uso contínuo dela, que eu já vou falar qual é o tempo certo, após 6 meses, meninas, você terá sim uma cintura bem mais modelada. Outra questão. Eu vou emagrecer usando a cinta? É mito. A cinta, ela não faz a gente emagrecer. O que faz a gente emagrecer é a gente fechar a boca, né? Fazer uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos. Mas ela não deixa de ser uma grande aliada neste processo de emagrecimento. Terei um corpo melhor usando a cinta? Verdade. Com o uso da cinta diariamente de 6 a 8 horas, você pode sim ter um corpo mais modelado, perder alguns centímetros. E ainda diminuir as suas medidas nesta região abdominal. Que eu tenho certeza que é o problema da maioria das meninas que me segue. A cinta modeladora prejudica a coluna? Mito, meninas. E no contrário, ela é muito recomendada para corrigir a nossa postura. E quando nós corrigimos a nossa postura, com certeza, nós diminuímos muito as dores da coluna. Dormir com cinta modeladora faz mal à saúde? Verdade. Dormir com a cinta, meninas, não traz benefício nenhum e pode ainda te prejudicar. Pois ela afeta a movimentação do diafragma, além de causar a prisão de veia. A cinta modeladora, ela deve ser usada sim de 6 a 8 horas, mas durante o período do dia. Foi dormir? Tira a cinta. A lingerie modeladora, ela vai levantar os meus seios? Mito. Ela não tem a função. A única coisa que levanta os nossos seios é a cirurgia plástica. Mas, claro, né, meninas? Como eu já falei, todo sutiã poderoso, principalmente esse tipo de lingerie, que ele pega toda essa gordurinha que acumula, conforme vem a idade, né? Além de levantar, ele traz, claro, aquele up na nossa autoestima. Então, se você deseja modelar o seu busto, ele está muito esparramado, ele já caiu, tem bastante gordura lateral. Então, esse sutiã é super indicado. Então, aproveitem, meninas. São dicas muito valiosas que eu trouxe pra vocês. É de uma cinta que eu tenho, que eu uso, que eu conheço. Por isso que eu estou indicando elas pra vocês. Sempre trago as melhores dicas, os melhores looks pra vocês. Vai lá, conheça. E nunca mais você vai querer ter outra cinta na sua vida. Beijos, meninas. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.